Estou aqui com Morgana, mas antes de falar qualquer coisa uma historinha, eu vou te mostrar uma história interessante. Aqui estamos na Jaime Torres. Olha ali em cima a casa do João de Barros. O que acontece com essa história aí? Me conta a história. Segundo a minha avó, a minha avó tem 85 anos, ela conta se a esposa do João de Barros, ele pega, deixa ela lá dentro da casinha, fecha a paredinha com barro e deixa ela lá até morrer, por conta da traição. Então, não traiam. Isso é o mundo animal, hein? Mundo animal, hein? Será que foi por causa dele que fizeram a lei Maria da Penha? Posso ser, né? A João e Maria, né? Maria de Barros não é de Barros, né? Dê um like nesse vídeo, mano. Junte, a nós. Cruel, hein?